A criança desfaz, e sempre santo, só desamor, a dor bem aumenta. A criança desfaz, e sempre santo, só desamor, a dor bem aumenta. A criança desfaz, e sempre santo, só desamor, a dor bem aumenta. A criança desfaz, e sempre santo, só desamor, a dor bem aumenta. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Todos me ouvem bem? Vamos dar início aqui a mais uma palestra ou aula, como vocês preferam denominar, do canal Geologia Geral, em parceria com o Grupo de Estudos dos Ciências Ambientais da UFRB, ok? O qual eu faço parte, e o qual está permitindo que consigamos emitir certificados para vocês, beleza? Lembrando que a palestra de hoje é sobre sedimentos e rochas sedimentares, ou seja, a gente vai explanar aqui rapidamente sobre as noções básicas de sedimentos e rochas sedimentares, ok? Sem entrar em, sem aprofundar muito no assunto, porque isso aí levaria muito tempo para que a gente conseguisse discutir tudo aquilo que a sedimentologia nos proporciona. Então, vou dar apenas um apanhado geral, algo em torno de uma hora, certo? E aí, no final, a gente abre para discussão e resposta de perguntas, beleza? Dá um tempinho a mais para o pessoal chegando, e aí já já a gente começa. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Camila, Jean, Gustavo, Lucas. Vamos lá? Vou compartilhar agora uma tela aqui do PowerPoint, e aí, assim que tirar a necessidade, eu volto a mostrar o meu rosto aqui para vocês, ok? Vamos lá. Então, para começar, eu acho bem válido a gente definir sedimento, né? O que seria sedimento? Sedimento nada mais é do que o resultado da deposição de detritos de rochas, do acúmulo de detritos orgânicos ou da precipitação química, ou seja, o material que previamente estava consolidado, a partir do momento que ele desconsolida, ou seja, torna-se o material inconsolidado, a gente tem, portanto, a produção do sedimento, ok? Se, inicialmente, a gente tem uma rocha, por exemplo, essa rocha sofre processos que irão inconsolidá-la, a partir desse momento, o que antes era rocha passa a ser sedimento. E quem é que estuda os sedimentos? Quem estuda os sedimentos é a sedimentologia. E aí a sedimentologia, ela vai além do estudo do sedimento em si. Ela estuda tanto o sedimento, o processo de formação desse sedimento, até o processo de formação da rocha sedimentar. Ou seja, a gente tem um caminho a percorrer desde o sedimento até a rocha sedimentar, e quem estuda isso é a sedimentologia. Ou seja, é responsável por analisar e estudar e interpretar depósitos antigos ou modernos, sejam eles marinhos ou continentais. Além disso, analisar e interrelacionar conteúdos faunísticos e florísticos, ou seja, a biosfera. Analisar o conteúdo mineralógico desses sedimentos, uma vez que é produto de rocha, que antes era consolidada, seja uma rocha sedimentar, metamórfica ou ígnea, ele tem um conteúdo mineral, mineralógico. Então, a sedimentologia, ela estuda isso também. Além disso, analisar texturas e estruturas de sedimento e rocha sedimentar, a diagênese, que é um conceito que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa palestra, e por fim, a evolução temporal e espacial desse material, uma vez que o sedimento, ele, entre aspas, viaja, certo? Espacialmente e temporalmente, até da origem a um outro produto, que seria a rocha sedimentar. Então, a origem desses sedimentos pode ser gerado pelo intemperismo nos continentes, resultado de restos de organismos que secretam ou secretaram conchas minerais, ou cristais inorgânicos que precipitam, que se precipitam quando elementos químicos dissolvidos nos oceanos ou lagos se combinam para formar novos minerais. Ou seja, eu tenho três tipos de origem de sedimento, que mais para frente a gente vai detalhar cada um deles, ok? Então, esses sedimentos são formados, portanto, na superfície terrestre, certo? Na parte superficial terrestre. E, após se formar, esse material fica exposto, certo? E aí, devido à tectônica e outros processos da dinâmica do nosso planeta, retorna para níveis mais profundos. Ou seja, eu tenho um ciclo sedimentar que envolve a formação do sedimento, a deposição, a formação da rocha sedimentar, um soterramento ou um novo processo de inconsolidação desse meu material, ok? E os processos que estruturam esses estágios são basicamente seis. Intemperismo, erosão, transporte, deposição, que é também chamado de sedimentação, o soterramento e, por fim, a diagênese. Inicialmente, vamos trabalhar com intemperismo, erosão e transporte e, depois desses três, a gente entra na deposição, no soterramento e aí na diagênese, quando a gente já dá o start para a formação das rochas sedimentares. E aí, o que é que seria intemperismo? Que é o primeiro processo, voltando aqui, observem que é o primeiro processo do estágio sedimentar. O intemperismo, na verdade, ele é um conjunto de modificações, sejam elas físicas ou químicas, que vão transformar essas rochas que se encontram na superfície do nosso planeta, certo? E os principais produtos desse intemperismo são rocha alterada, o solo e o nosso sedimento. E aí, a princípio, eu vou falar rapidamente dos dois tipos de intemperismo, que eu vou detalhar mais na frente, que são intemperismo químico, relacionado à alteração química da rocha, e o intemperismo físico, que está relacionado à alteração mecânica ou física da minha rocha. Ou seja, eu tenho basicamente dois tipos de intemperismo, alguns, inclusive, inserem um terceiro tipo, que é o intemperismo biológico, eu vou comentar com ele, vou comentar dele mais lá na frente, certo? Mas, via de regra, a gente tem dois tipos de intemperismo químico, relacionado à alteração química, e o físico, relacionado à alteração mecânica. E aí, quais seriam os fatores que vão influenciar no intemperismo? Ou seja, quais seriam aqueles fatores que vão permitir que o intemperismo ocorra em uma determinada rocha? O primeiro deles é o que a gente chama de rocha parental, ou seja, a rocha que está sofrendo o processo intempérico e que vai dar origem ao sedimento relacionado ao material daquela rocha. Então, a natureza da rocha vai influenciar diretamente na resistência ao intemperismo. E essa resistência ao intemperismo está relacionada justamente ao conteúdo mineralógico dessa minha rocha. Uma vez que rocha é um agregado de minerais, uma vez que eu tenho diferentes tipos de rochas, tanto ígneas, quanto metamórficas, quanto sedimentares, a composição mineralógica desse meu material é quem vai influenciar na velocidade do intemperismo que o meu material vai sofrer. E aí eu tenho aqui duas tabelezinhas de minerais, certo? Essa daqui à esquerda do vídeo, relacionando alguns minerais, os mais estáveis na parte superior e os menos estáveis na parte inferior, certo? E aqui a velocidade de intemperismo desse meu material. Ou seja, minerais de óxido de ferro, hidróxido de alumínio, quartzo, agilominerais, ele tem uma velocidade de intemperismo muito menor do que minerais como a olivina, como a calcita, como a nortita, como o piroxênio. E aí isso é corroborado pela série de Bowen, que é a série de cristalização dos minerais, certo? Muito conhecido e muito estudado pelos geólogos. Observem que eu tenho na série de cristalização descontina, nessa parte daqui da esquerda, inicialmente, a pressões e temperaturas e profundidades maiores, eu tenho, por exemplo, a formação de olivina. E à medida que eu diminuo pressão, diminuo temperatura e diminuo profundidade, eu vou ter a produção de um biotito, ou seja, uma cristalização fracionada, certo? Fracionalmente, os minerais vão se cristalizando, à medida que eu tenho essa variação de pressão, temperatura, profundidade e tempo, certo? E aqui do meu lado direito, eu tenho a série contínua de cristalização. A pressão e temperaturas e profundidades maiores, eu tenho a nortita, e à medida que eu diminuo esses valores, eu começo a ter a formação de outros minerais. Ou seja, minerais que se formam, ou que se cristalizam, a temperaturas, profundidades e pressões maiores, ao chegar à superfície, eles sofrem um baque muito maior por conta da diferença de ambiente. Aqui em cima a gente tem uma pressão menor, uma temperatura menor, e uma profundidade menor, se comparado ao interior do nosso planeta. Então, via de regra, eles são desestabilizados mais facilmente. Por isso que a velocidade de temperismo nesses materiais, ela é muito mais rápida, muito mais veloz, do que aqueles minerais que se cristalizam, que se formam a pressões, temperaturas e profundidades superficiais, ou mais próximas da superfície. Então, o clima é outro fator que influencia muito o temperismo. Como o clima, a gente sabe que é uma variação sazonal de temperatura e distribuição de chuvas. E aí eu trago aqui para vocês um gráfico e um mapa, mostrando que, quanto maior a pluviosidade e quanto maior a temperatura, eu tenho uma variação dos meus intemperismos químicos e físicos. Perdão, químico e físico. Ou seja, se eu tenho uma pluviosidade muito elevada e uma temperatura, uma variação térmica muito elevada, ou seja, em um ambiente quente e úmido, eu vou ter uma preferência no meu intemperismo químico. Em contrapartida, se eu estou em um ambiente mais deserto, onde eu tenho uma variação de temperatura muito elevada, entretanto, é um ambiente seco, sem umidade, isso vai fazer com que prevaleça o meu intemperismo físico. Ou seja, o clima vai interferir diretamente no tipo de intemperismo que o meu material vai sofrer. Certo? Um terceiro fator que é muito importante é o relevo. O relevo nada mais é do que a topografia ou a geomufologia de um local, e ele não trabalha sozinho, ele trabalha diretamente, ele influencia diretamente o meu intemperismo, fazendo uma relação direta com o regime sazonal de infiltração e drenagem de águas pluviais, ou seja, das águas da chuva. E aí eu tenho esse esquemazinho aqui muito utilizado, muito encontrado, inclusive na internet, mostrando justamente quatro situações diferentes e essas setinhas indicando o regime de chuvas. Certo? Então a chuva está caindo, vamos supor assim, e aí vocês observam que no planalto, nessa parte daqui superior, no número 2, eu tenho uma infiltração muito maior dessa minha água pluvial. Certo? No 2 e no 3, que são as partes mais baixas e que são bacias, são planícies, eu vou ter também uma infiltração maior dessa água pluvial. O que entra em discordância do meu ponto 4, que é um ponto de montanha, uma cordilheira montanhosa, onde eu tenho menos vegetação, certo? Uma região mais pontiaguda, podemos dizer assim, e quando essa chuva cai nessa região, ela vai, por gravidade naturalmente, escoar pelas suas encostas. E à medida que ela escoa pelas suas encostas, o intemperismo químico, ele não vai conseguir funcionar direito. Por quê? Porque eu não vou ter tempo para que eu consiga alterar quimicamente o meu material. Ou seja, nos casos 1, 2 e 3, eu tenho a predominância de um intemperismo químico e no caso 4, eu já tenho a predominância do intemperismo físico. Outros dos fatores que influenciam no intemperismo é a biosfera, que é a flora e a fauna, que está relacionada diretamente à presença de matéria orgânica, certo? E quanto mais eu tenho matéria orgânica no ambiente onde está sofrendo o intemperismo, maior vai ser a velocidade dessas reações químicas ocorrerem, certo? Então, se eu tenho uma reação química ocorrendo de uma maneira mais veloz, eu tenho uma remobilização de materiais ocorrendo com mais eficiência e atrelado a isso, eu tenho uma liberação maior de gás carbônico. Ou seja, a presença de matéria orgânica, ela facilita, ela acelera o processo intempérico, principalmente do tipo químico. E o tipo físico? Será que a biosfera, a fauna e a flora, ela interfere no intemperismo físico? Claro que interfere. Raízes de plantas, elas são extremamente fortes e elas conseguem desagregar fisicamente rochas. Todo mundo já viu, nas cidades, amendoeiras ou outras árvores comuns nas nossas ruas, onde as raízes literalmente levantam o meio fio. Então, se a raiz consegue fazer aquilo no meio fio, ela também faz aquilo nas rochas. Ou seja, a biosfera, ela atua diretamente no processo intempérico, seja físico, seja químico. E, por fim, o tempo de exposição, que indica a velocidade de ocorrência do intemperismo. Onde, quanto maior o tempo ele ficar exposto, geralmente, maior será a ação sofrida pelo meu material. Certo? Além desses fatores que influenciam o intemperismo, a gente tem um outro fator, que é o solo. E o solo nada mais é do que um dos produtos do intemperismo, e ele atua também no processo intempérico do meu material, em parceria com a biosfera, em parceria com o relevo, em parceria com o clima. Tudo certo? E aí, vamos começar pelo intemperismo químico, detalhar um pouquinho o intemperismo químico, e por que eu vou começar pelo intemperismo químico e não pelo físico? A gente começa pelo químico, porque, de certa forma, é ele quem controla basicamente todo o processo intempérico que ocorre na natureza. Peraí, você está dizendo, então, que o físico, ele é um ator secundário? Não, não estou dizendo que o físico, ele é um ator secundário. Estou dizendo que o químico, uma vez que a gente mora num planeta que tem diferentes climas, diferentes relevos e geomorfologias, diferentes biosferas, fauna, biosfera, faunas e floras, eu vou ter o intemperismo químico atuando com maior intensidade, e aí o físico entraria na segunda parte. Certo? E aí, como eu falei inicialmente, o intemperismo químico é uma alteração química, ou seja, uma série de reações químicas que transformam os minerais originais de uma rocha em novos minerais mais estáveis no ambiente superficial. Ou seja, o mineral 1 mais uma solução de alteração vai originar um mineral 2 mais uma solução de lixiviação. E por que ocorre o intemperismo químico? Como eu já comentei nos fatores anteriormente, o motivo que faz com que o intemperismo químico ocorra são as variações de temperatura e pressão na superfície, juntamente com a água e o oxigênio, que vai desequilibrar, desestabilizar a estrutura dos mesmos minerais formados previamente, e fazer com que novos minerais se formem de acordo com o ambiente atual. Em outras palavras, imagine que uma rocha ígnea ou uma rocha metamórfica, ou até mesmo uma rocha sedimentar, que se formou em subsuperfície, ela acenda a superfície do nosso planeta, por exemplo, por algum movimento tectônico. Quando esse material que se forma numa pressão X, uma temperatura X, uma profundidade X, chega à nossa superfície, onde a gente tem uma pressão Y, temperatura Y, profundidade Y, vai sofrer aquele baque, ele vai desestabilizar. E aí ele vai tentar e vai querer se estabilizar nesse novo ambiente em que ele se encontra. Imaginem vocês chegando nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do hemisfério norte em dezembro ou em janeiro. A gente sai daqui do Brasil nesse verão de rachar. E aí quando a gente chega lá, sai do aeroporto para entrar num ônibus ou num táxi, enfim, aonde quer que seja, a gente sofre aquele baque de temperatura. Começa a bater logo o queixo, certo? Que é justamente, basicamente isso que vai acontecer com esse material quando sai da profundidade e chega à superfície. Ele sofre aquele baque e ele vai tentar se reestabilizar no ambiente atual. E aí novamente, como eu já comentei agora há pouco, a gente traz novamente essas duas tabelas que mostram justamente a ocorrência desse intemperismo químico. O material que se cristaliza ou se forma em profundidade, ele tende a se intemperizar e a se desestabilizar mais rapidamente do que aqueles materiais que se formam em superfície ou em profundidades mais próximas à superfície, certo? E aí o intemperismo químico, quem é que, quais são os principais agentes que fazem com que essa alteração química ocorra? A água, o gás carbônico presente na atmosfera e no solo, o oxigênio e outros ácidos orgânicos. E aí alguns tipos de intemperismo químicos que ocorrem são hidratação, ou seja, quando eu tenho entrada de água na estrutura dos minerais, aqui no caso eu tenho uma anidrita, a partir do momento que ela é hidratada ela se reestabiliza na forma na forma da gipsita. Aqui do lado eu tenho a oxidação onde eu tenho a pirita a partir do momento que ela sofre oxidação e ou hidratação ela vai se reestabilizar no novo mineral que é a guetita ou guetita, certo? Então aqui já são dois exemplos de como vai ocorrer esse intemperismo químico. Muitos já devem ter visto em vários locais aquelas crostas ferruginosas que ocorrem em muitos locais. O que seria essa crostas ferruginosa? Seria justamente o intemperismo químico ocorrendo naquele material. Eu tenho um material prévio rico em ferro por exemplo e à medida que esse material rico em ferro sofre oxidação esse oxigênio proveniente da atmosfera ou do solo esse material vai se precipitar e formar essa crosta ferruginosa ou crosta laterítica como muitos chamam na superfície do meu material. Ou seja, isso nada mais é do que um processo intempérico químico que está ocorrendo naquele material processo este que é a oxidação. E um outro tipo de intemperismo químico é a hidrólise quando eu tenho a destruição da estrutura do meu mineral e a partir do momento que eu tenho essa destruição eu libero cátions e âneos removidos pela drenagem e aí a partir do momento que eles se recombinam eles geram outros minerais novos minerais mais estáveis nesse novo ambiente do que os minerais prévios que se formaram em ambientes diferentes do superficial. Ok? E aí eu trago essa imagem dessas duas dessas várias lápides para mostrar e tentar mostrar na verdade virtualmente como é que isso ocorre. Eu quando era estudante de geologia eu quando era estudante de geologia eu na disciplina de geomofologia se não me falha a memória geomofologia meu professor na época Geraldo Lerri não esqueço até hoje mandou que fizéssemos um trabalho num cemitério aqui de Salvador eu parei e pensei puta merda como é que que diabo eu vou fazer num cemitério em Salvador o que é que eu vou estudar num cemitério de Salvador e aí depois que eu fui para esse cemitério de Salvador eu entendi o porquê que ele mandou a gente ir para um cemitério em Salvador o que é que a gente tem em cemitério inúmeras lápides inúmeras lápides formadas formadas não de vários tipos de rochas diferentes certo e cada tipo de rocha tem uma velocidade de intemperização diferente ou seja em um cemitério eu pude analisar justamente os fatores intempéricos agindo nessas nessas lápides e mostrando claramente diferentes velocidades para diferentes materiais em diferentes tempos como assim em diferentes tempos uma vez que as lápides foram instaladas em diferentes tempos uma vez que as lápides foram instaladas em diferentes tempos eu consigo observar claramente de vamos supor 1970 1980 até os dias atuais o quanto aquele material sofreu intemperismo e aí eu analiso isso de acordo com a rocha que eu estou analisando então eu tenho rochas lápides metamórficas formadas por mármores eu tenho lápides ígneas formadas por granitos eu tenho outras lápides é menos comum mas existem formadas por rochas sedimentares e aí cada material desse tem uma mineralogia específica e essa mineralogia vai sofrer intemperismo com velocidades diferentes e aí eu consigo observar claramente que o quartzo ele é muito mais estável que os demais uma vez que o quartzo ele se forma na superfície também então ele consegue ele já está adaptado às condições ambientais superficiais os feldspatos eles vão formar os argilominerais e os minerais máfricos são os minerais mais escuros olevinas piroxênios etc vão se decompor em óxidos e aí eu tenho velocidades diferentes ok para minerais diferentes então para quem não foi em cemitério com essa visão com essa análise e quiser observar o intemperismo ocorrendo em velocidades diferentes eu aconselho que dê uma parcelinha no cemitério não é macabro não tem nada de macabro nisso certo dê uma passadinha no cemitério e observem o intemperismo ocorrendo em cito um outro um outro produto do meu intemperismo químico é o relevo cástico o relevo cástico que é aquele relevo que vai dar origem às cavernas que adoramos visitar certo e esse relevo cástico nada mais é formado por uma dissolução química ou seja eu tenho uma água pluvial que é a chuva que ela tem uma acidez essa água entre aspas ácida à medida que ela percola ou seja ela infiltra na rocha ela captura ela dissolve material e aí a partir dessa dissolução quando esta água entra em contato com o ar atmosférico da caverna ela vai precipitar novamente e a partir dessa precipitação o bicarbonato de cálcio que tinha na na minha água ele vai se precipitar em forma de calcita e vai gerar também outras estruturas por conta dessa precipitação que a gente conhece como estalactites que são aquelas colunas pendendo dos tetos dessas cavernas e as estalagmites que são aquelas colunas que saem do chão no sentido do teto da caverna ou seja as cavernas elas são formadas 99% da da formação das cavernas é oriunda de atividade química de temperismo químico sofrido pelas rochas carbonáticas que são as rochas desses ambientes de cavernas e aí eu tenho aqui pra vocês observarem melhor um granito genérico qualquer certo e aí esse meu granito tem feodispatos magnetita biotitas quartos então à medida que esse meu material sofre passa a sofrer em temperismo os minerais mais resistentes se vocês observarem eles vão eles continuam estáveis à medida que o tempo e outros fatores interferem nesse meu material observem que o quartos que é esse material mais cinza ele continua praticamente estável a magnetita o mineral de ferro continua praticamente estável a biotita já começa a sofrer um processo intempérico e o feodispato ele sofre um processo intempérico muito maior lembrando que como eu falei há dois slides anteriores o feodispato é um dos minerais um dos principais minerais que vão dar origem aos argilominerais todo mundo ou quase todo mundo gosta de um cafezinho né infelizmente não estou tomando meu aqui agora mas quando acabar essa nossa palestra eu vou tomar meu café e aí essa imagem de uma cafeteira e a produção de um café exprime claramente como é que ocorre um processo intempérico num corpo rochoso sofrendo esse intemperismo ou até mesmo no solo certo o que é que acontece vamos primeiro para o café que é fácil de identificar aqui eu tenho o nosso filtro com o nosso pó certo e aqui em cima eu vou jogar a nossa água quente certo essa água quando entra em contato com esse meu material ela precipita aqui embaixo esse líquido com essa solução certo ou seja leva com ela algumas substâncias que existiam apenas aqui nesse meu pó certo e um outro produto fica aqui em cima que é o produto residual ou seja eu tenho vamos supor o mineral 1 que é esse meu pó mais a minha água que vai formar aqui o meu o meu produto intempérico que é a minha água mais esse meu material que está dissolvido na água certo no intemperismo químico ocorre praticamente a mesma coisa eu tenho chuva essa chuva ao precipitar sobre o meu material juntamente com gás carbônico e oxigênio vai desestabilizar esses meus minerais certo à medida que desestabiliza esses meus esses meus minerais eles começam a ser modificados quimicamente dando origem a materiais mais estáveis na superfície certo e no caso específico do feodispato começa da origem a caolinita e outras substâncias à medida que a água começa a entrar cada vez mais na estrutura do meu feodispato ou seja o intemperismo químico entre aspas que ocorre na nossa cafeteira para produzir o nosso café é o mesmo princípio que ocorre na natureza da formação da meu argila mineral a partir do meu feodispato certo além disso a variação de gás carbônico na atmosfera ela vai influenciar diretamente no intemperismo químico que ocorre no nosso planeta de que forma eu vou passar isso daqui direto e eu explico melhor vamos imaginar que seja no planeta como todo seja em uma área mais local eu tenha a taxa de intemperismo reduzido a partir do momento que eu tenho a taxa desse meu intemperismo reduzido vai ocorrer uma concentração maior de gás carbônico atmosférico porque uma vez que o gás carbônico ele é utilizado no processo intempérico químico e ele foi reduzido ele fica mais livre na atmosfera certo a partir do momento em que esse gás carbônico fica mais livre na atmosfera ele vai conduzir a um aquecimento seja global ou seja de maneira local fazendo com que o intemperismo volte a aumentar então o intemperismo ele reduz o gás carbônico na atmosfera a partir do momento que ele captura esse dióxido e transforma no ácido a partir disso a baixa concentração de CO2 vai causar um esfriamento climático e esse esfriamento climático ou seja as temperaturas mais baixas e a diminuição do CO2 reduz o intemperismo ou seja eu tenho o ciclo do gás carbônico interferindo diretamente no intemperismo químico quando eu tenho o intemperismo químico reduzido significa que eu tenho mais gás carbônico livre na atmosfera quando esse valor aumenta demais passa a ser capturado no meu intemperismo químico reduzindo na atmosfera e aí eu crio justamente esse ciclo intempérico químico associado diretamente a quantidade de CO2 existente na atmosfera certo? e aí finalizando essa parte de intemperismo químico a gente tem no nosso planeta duas regiões básicas uma sem alteração química que corresponde a 14% da superfície dos continentes e uma outra com alteração química que corresponde a 86% da superfície dos continentes e aí quando eu pergunto geralmente em sala de aula aos meus alunos quais seriam essas regiões sem alteração química que corresponde aos 14% da superfície continental meus alunos geralmente respondem sempre aos desertos e aí lembram do Saara deserto do Atacama e por aí vai só que além dos desertos entre aspas quentes os desertos congelantes Ártica e Antártica elas sofrem também muito pouco em temperismo químico certo não é só altas temperaturas que vão favorecer ou melhor desfavorecer o temperismo químico baixíssimas temperaturas temperaturas também vão desfavorecer o temperismo químico e aí nessas regiões é que eu vou ter justamente a presença muito maior do meu temperismo físico e aí esse temperismo físico ou mecânico ele vai envolver processos que vão desagregar mecânica ou fisicamente a minha rocha então observem que até agora eu falei de temperismo químico quando eu tinha alteração química do meu material que está sofrendo esse temperismo e a partir de agora a gente vai falar única e exclusivamente da desagregação física da minha rocha certo para ficar mais fácil de compreender imagine que você pega uma rocha ou um agregado de rochas extremamente friável ou frágil e aí você começa a quebrar ele com as suas mãos então esse processo que você está fazendo de desagregação da rocha está produzindo um temperismo físico ali bem pontual naquele naquele fragmento de rocha certo onde eu não estou modificando a química do meu material eu só estou quebrando o meu material certo então eu tenho um temperismo físico que está desligado do químico químico a gente altera quimicamente físico a gente altera mecanicamente e aí quais são os fatores ou os agentes que vão fazer com que ocorra essa desagregação física do meu material a gente tem a variação da temperatura seja muito alta seja muito baixa ou seja termoclastia e crioclastia certo está relacionado a temperaturas muito altas por exemplo em desertos quentes e temperaturas muito baixas em desertos frios isso aí vai promover a dilatação dos minerais e da água e esse processo de dilatação vai favorecer a desagregação do meu material além disso eu tenho a cristalização de sais quando esses sais se cristalizam em poros ou fissuras eles geralmente sofrem uma pequena dilatação ou um congelamento e a partir disso ele desagrega o meu material fisicamente pode ser também hidratação de minerais ou seja tensões internas por aumento de volume ou seja imagine que você vai beber água começa a encher sua boca de água vai chegar o momento em que sua boca vai ficar estufada com aquela água então a tensão interna por aumento de volume é mais ou menos isso uma hora sua boca vai abrir e toda a água vai para fora então a tensão interna por aumento de volume ou seja hidratação de minerais ocorre dessa forma quando o meu mineral ele aumenta de volume ele vai a pressão interna do meu mineral hidratado vai exercer uma pressão sobre a parte externa exercendo essa pressão sobre a parte externa ele pode vir a desagregar a minha rocha ou meu material rochoso além disso eu tenho alívio de pressão a partir do momento de alívio de peso ou findilhamento e atividades fisicobiológicas como eu já comentei anteriormente que é a ação mecânica de raízes ou de organismos e aí eu tenho na imagem da esquerda uma alternância de calor e frio ocorrendo uma termoclastia e essa termoclastia vai gerar o que a gente chama de fadiga mineral ou seja o meu mineral durante o dia por exemplo ele chega a temperaturas altíssimas e à noite ele chega a temperaturas muito baixas então essa variação de temperatura no meu mineral vai alterar o coeficiente de dilatação do meu material fazendo com que ele desagregue o material rochoso e aí na minha figura à esquerda com esquemazinho aqui embaixo eu tenho justamente a crioclastia então essa minha rocha ela foi desagregada ela foi quebrada ela foi partida por conta da ação da água no caso do gelo ou seja a água infiltrou nessas porções congelou e aí como todo mundo sabe lá do ensino médio a água ela tem uma característica especial que ao congelar ela sofre uma dilatação então a partir do momento que essa água que estava aqui nessas fissuras ela congelou ela dilatou a partir do momento que ela dilata ela empurra o meu material a partir do momento que ela empurra o meu material para fora ela desagrega essa minha rocha um outro tipo de temperismo físico é o que a gente chama de fragmentação por esfoliação esferoidal ou alívio de pressão como é que ela ocorre imagine que um corpo ígneo plutônico começa a introdir a superfície e chega a a zona superficial a partir do momento que ele chega a zona superficial como eu também já expliquei na live anterior de dinâmica interna da terra ele chega e forma esse relevo meio dômico certo a partir do momento que ele forma esse relevo meio dômico esse material que se formou em profundidade ao chegar a superfície ele vai desestabilizar e tende a sofrer fraturas por alívio certo uma vez que o meu material está num ambiente diferente da sua formação a partir do momento em que ele começa a resfriar aqui em cima a partir do momento que ele entra num novo ambiente esse meu material ele se fratura e a partir do momento que ele se fratura por gravidade o que está na parte de cima vai cair e aí gera essa esfoliação esferoidal que a gente chama também como casca de cebola onde as partes mais externas do meu material são mais frágeis do que a parte mais interna que é o núcleo ou seja eu tenho um material muito mais coeso muito mais estabilizado no centro só que à medida que esse material vai chegando na superfície ele também vai se desestabilizando ou seja essa minha casca de cebola essa minha fragmentação por esfoliação esferoidal ela ocorre da parte externa para a parte interna lembrando que é uma desagregação física eu não tenho alteração química no meu material e aí eu tenho também zonas naturais de fraqueza que a gente chama de fraturas ou falhas certo que desagregam o meu material e eu tenho também a ação mecânica ocasionada por raízes ou outros organismos ou seja as raízes à medida que elas se aprofundam no solo ou na rocha ou elas se desenvolvem de maneira radial elas têm força o suficiente para desagregar mecanicamente esse meu material e aí para resumir eu tenho aqui do meu lado esquerdo um intemperismo físico um intemperismo físico esse onde eu tenho o tempo olha o fator tempo aqui funcionando e eu tenho também a água a água ela está funcionando apenas desagregando o meu material nesse caso ela não está interferindo quimicamente nele certo e aqui do meu lado direito eu tenho o intemperismo químico em rocha calcária que é o que eu comentei quando eu falei das cavernas ou seja eu tenho uma rocha aqui de composição carbonática seja um calcário seja um dolomito ou seja até mesmo uma rocha metamórfica do tipo mármore certo medida que essa água por exemplo água de chuva que tem um teor de acidez ela entra em contato com esse meu material rochoso ela vai capturar elementos químicos desse meu material e vai precipitar futuramente em outro elemento mais estável e aí forma o meu intemperismo químico então eu tenho de um lado o intemperismo físico e do outro o intemperismo químico certo e temos a erosão muita gente confunde intemperismo e erosão acham que é a mesma coisa só que tem umas diferencias umas pequenas diferenças certo inicialmente a gente intemperizou o meu material ou seja desagregou seja física ou seja quimicamente e agora esse meu material ele precisa ele vai na verdade ele ser transportado então a erosão ela é definida portanto como o processo que está relacionado ao desgaste ao transporte e a sedimentação do meu material desagregado ou seja o intemperismo ele faz parte da erosão não são a mesma coisa então o intemperismo e hierarquicamente ele faz parte da erosão certo e ambos são importantes porque eles modelam o relevo e aí dá essa variedade enorme na geomofologia em consonância em parceria com outros movimentos dinâmica interna da terra presença de ventos e por aí vai certo então a gente intemperizou o material e agora esse material após ser transportado pela erosão ele vai ser depositado e sedimentado em algum lugar e aí a gente entra agora na deposição e solterramento do meu material certo então isso daqui exprime os principais ambientes de sedimentação que existem no nosso planeta certo a gente tem ambientes lacustres relacionados a lagos ambientes deltaicos relacionados a deltas ambientes desérticos ambientes praiais ambientes glaciais ambientes marinhos de mar raso plataforma continental ou mar profundo relacionado a correntes turbidíticas certo e esse ambiente de sedimentação o que é que ele é na verdade é um lugar ou um local geográfico que é caracterizado por uma combinação tanto de processos geológicos quanto de condições ambientais ou seja eu tenho interferência aqui do clima e eu tenho interferência da energia do local e eu tenho interferência do tipo de transporte que o meu material está sofrendo certo então só pra vocês terem uma ideia tá em inglês mas só pra vocês terem uma ideia cada ambiente que eu comentei anteriormente lacustre aluvial desértico deltaico praial marinho raso marinho profundo ele ocorre de acordo com o agente de transporte o tipo de sedimento o clima que ocorre naquele local e os processos orgânicos ou seja a deposição a sedimentação desse meu material não ocorre da mesma maneira em todos esses ambientes eu vou ter tipos diferentes de sedimentos de acordo com diferentes tipos de clima diferentes tipos de agentes de transporte diferentes tipos de processos orgânicos certo e aí só pra vocês terem uma ideia de alguns critérios de classificação que a gente utiliza para sedimentos e também para rochas sedimentares a gente tem tamanho de grão composição textura cor os clássicos mais importantes ou seja os fragmentos de rochas mais importantes e outras características não menos importantes mas essas cinco listadas são as que a gente mais utiliza pra caracterizar um material sedimentar seja ele desagregado de sedimentos seja ele consolidado no caso uma rocha então tamanho de grão a gente basicamente divide em três tipos que é médio grosso e fino onde o grosso a gente considera maior do que dois milímetros que aí viria o cascalho e o conglomerado o médio entre dois milímetros e 0,062 que seria a areia certo que tem como rocha o arenito e o fino que é abaixo desse valor de 0,062 milímetros que no caso entra o silt entra a argila entra a lama e aí a gente tem a formação de rochas do silt o siltito da lama o folhelho e da argila o argilito então só pra vocês terem uma ideia aqui visual então eu tenho aqui os diferentes tamanhos de grão e a cada tamanho de grão desse a gente dá um nome específico no caso aqui tá em em português de Portugal balastro na verdade é cascalho então aqui a gente tem material cascalhoso material arenítico e material mais fino que seriam as argilas e o silt um outro critério muito utilizado pra classificação é o grau de selecionamento ou seja a gente classifica um material seja ele um aglomerado sedimentar ou uma rocha sedimentar em muito pobre pobre ou muito selecionado ou perdão mal selecionado e bem selecionado o que é que isso quer dizer quando a gente tem um material ou um agregado de grãos sedimentares ou uma camada de rocha sedimentar em que o tamanho dos grãos ele é praticamente o mesmo ou muito próximo a gente diz que o meu material ele está bem selecionado em contrapartida quando eu tenho tamanhos de grãos variados eu digo que o meu material ele está mal selecionado isso é importante porque ele nos ajuda a inferir interpretar e analisar ambientes pretéritos que permitiram a deposição desse material ou seja se era um ambiente com mais energia se era um ambiente com menos energia se era um ambiente com a topografia mais elevada se era um ambiente com a topografia mais baixa certo? um outro critério utilizado é o grau de arredondamento onde eu tenho materiais mais angulares e materiais mais arredondados ou seja suas arestas aqui elas estão mais pontiagudas e aqui as minhas arestas elas estão mais arredondadas isso indica também a energia ou transporte que o meu material sofreu a grosso modo materiais mais arredondados indicam que ele sofreu um transporte muito maior do que um material onde ele é mais anguloso onde ele apresenta arestas mais vivas certo? e dois outros critérios muito importantes muito utilizados principalmente na na parte de geologia de recursos hídricos que é a porosidade e a permeabilidade muitas vezes as pessoas confundem ou acham também que são a mesma coisa mas são dois conceitos completamente diferentes a gente tem a porosidade que é a razão entre o volume total de espaços não ocupados por material sólido que pode ser primária quando ela é formada no momento da deposição do sedimento ou secundária quando ela é formada após a deposição desse sedimento certo? e o segundo conceito é a permeabilidade que é a capacidade de uma rocha transmitir fluidos eu gosto muito de reconceitar a permeabilidade para interconexão dos meus poros porque se eu tenho poros se eu tenho uma rocha porosa só que esses poros eles não estão conectados não vai permitir que um fluido seja ele por exemplo um petróleo seja ele água ele percorra ele infiltre-se nessa minha camada rochosa por quê? porque os meus poros eles não estão não estão conectados ou seja ele é muito poroso ele pode ser muito poroso só que a permeabilidade dele é baixa uma vez que a permeabilidade é a capacidade da rocha de transmitir esses fluidos certo? então a permeabilidade é pode ser conceituada como a conexão dessa porosidade eu posso ter um material muito poroso e pouco permeável um outro critério é o empacotamento desse meu material ou dessas minhas partículas que está relacionado também à porosidade do meu material empacotamento nada mais é do que a disposição espacial dessas minhas partículas certo? e aí a porosidade e a permeabilidade como eu já comentei alguns fatores são influenciados por tamanho de partícula empacotamento forma das partículas coeficiente de seleção e orientação dessas minhas partículas ou seja são cinco fatores que vão definir se o meu material apresenta boa ou má porosidade boa ou má permeabilidade certo? só para vocês terem uma ideia eu tenho aqui duas unidades de fluxo ou seja aqui o meu material ele é poroso e ele é permeável e aqui eu tenho três barreiras de permeabilidade ou seja esse material que está aqui o fluido que está percorrendo essa minha camada ela não tem capacidade de chegar à camada superior uma vez que eu tenho essa barreira de permeabilidade que não permite que isso aconteça a mesma coisa se o fluido que esteja aqui em cima queira por exemplo descer para aqui não vai conseguir porque eu tenho essa barreira de permeabilidade então esses conceitos são muito utilizados para perfuração de poços tanto relacionado a petróleo e gás quanto relacionado a busca de água em aquíferos então intemperizamos nosso material erodimos nosso material ou seja transportamos depositamos e sedimentamos esse material a partir desse momento eu começo a ter a formação da rocha sedimentar e aí vale a pena trazer esses dois dados bem interessantes as rochas sedimentares elas constituem apenas 5% da camada exterior de 16 km de espessura da terra ou seja daqui de onde a gente está pisando aprofundando 16 km a gente vai ter 95% de rochas ígneas e metamórficas e apenas 5% de rochas sedimentares entretanto na porção superficial ou seja na superfície do nosso planeta a gente tem 75% de rochas sedimentares ou seja basicamente as rochas sedimentares elas estão compondo a parte superficial do nosso planeta e aí vale dizer o porquê que estudar sedimentos e rochas sedimentares é importante apesar de que muitos geólogos que estudam a parte que a gente chama de rocha dura rocha ígnea metamórfica não gosta muito de rocha sedimentar por quê? por exemplo o carvão ele é classificado como rocha sedimentar o petróleo e o gás eles estão associados a outras rochas sedimentares os depósitos de sal eles estão associados os depósitos de sal ou evaporíticos eles estão associados a deposição sedimentar outros motivos estudar rochas e sedimentos rochas sedimentares e sedimentos são muito importantes para a gente conseguir interpretar o que aconteceu no passado no nosso planeta para vocês terem ideia existem camadas do monte Everest que são de calcários e apresentam fósseis desses ambientes carbonáticos ou seja o que hoje está a milhares de quilômetros e de quilômetros acima da da superfície num momento pretérito estava numa porção abaixo dos oceanos ou seja a gente consegue interpretar evolução desse material evolução tectônica do nosso planeta utilizando as rochas sedimentares como marcadores cronológicos então é muito importante a gente utilizar e se utilizar dos dados que a gente obtém dessas rochas sedimentares e sedimentos porque elas são muito importantes para fazer essas análises e aí a gente entra no processo chamado diagênese ou processo diagenético que é aquele processo que vai conduzir a litificação do meu segmento ou seja até agora no intemperismo na erosão no transporte na sedimentação e na deposição o meu material permanece inconsolidado eu tenho o sedimento a partir de agora do meu processo diagenético é que eu vou começar a dar origem a rocha sedimentar e os processos que conduz isso são compactação dissolução cimentação ou recristalização diagenética e o que é cada um desses então a compactação inclui os processos que vão transformar os sedimentos não consolidados em rochas consolidadas se utilizando basicamente da pressão ou seja a partir do momento que eu começo a pressionar um material inconsolidado ele começa a comprimir e começa a compactar certo ou seja esse é o momento em que o que antes estava inconsolidado começa a se tornar consolidado um outro tipo de processo é a dissolução que está relacionado à química geralmente ocorre por perda de volume onde os minerais vulneráveis ao pH da água intersticial ou seja nos intestícios desses meus sedimentos são corridos ou dissolvidos totalmente e que são aqueles que são primeiramente afetados polivinas piroxênios anfibólios e feutospatos por que esses? como eu já falei anteriormente porque são esses aqueles formados em pressões e temperaturas profundidades maiores e ao chegar à nossa superfície são aqueles que sofrem o baque primeiro são aqueles que vão se desestabilizar primeiramente a gente tem a cimentação que é um outro processo muito importante no processo como um todo de ar genético onde o material de cimentação ele é transportado ou pode ser transportado pela percolação da água nos poros existentes para ficar mais fácil de entender quando a gente está construindo a casa a gente tem os blocos e o que é que a gente utiliza para entre aspas colar um bloco no outro o cimento então a cimentação no processo de ar genético sedimentar é exatamente isso o material precipitado fino ele vai funcionar como uma cola que vai manter os sedimentos ou os grãos sedimentares em consolidados agora consolidados certo? e aí os cimentos ou os produtos dos sedimentos mais comuns são calcita sílica e óxido de ferro e por fim eu tenho a recristalização de ar genética que é a formação de minerais estáveis a partir de outros estáveis justamente a mudança de estabilidade por conta da mudança de ambiente de deposição do meu material certo? e aí como exemplo eu tenho um neomorfismo ou seja a existência de uma nova forma quando a aragonita mineral instável dá origem a calcita que é a sua forma mais estável e eu tenho a substituição também da calcita por sílica ou silicificação também que ocorre por conta de recristalização de ar genético então eu tenho vou voltar aqui eu tenho quatro tipos de processo de ar genético que vai conduzir o meu material até então desagregado ao meu material agregado certo? para vocês terem uma ideia compactação do meu material observem que eu tenho uma perda do meu volume só que o meu material antes desagregado agora ele se encontra consolidado agregado e aqui do lado eu tenho a cimentação eu tenho quatro grãos sedimentares quaisquer desagregados e o meu cimento vai funcionar justamente como uma cola que vai mantê-los agregados entre si consolidando esse meu material o que antes era sedimento agora é rocha sedimentar e aí essas rochas sedimentares tem uma característica muito importante que é a deposição horizontal certo? e essa deposição horizontal se dá por camadas e essas camadas a gente dá o nome de estratificação de rochas ou seja camadas superpostas umas sobre as outras onde naturalmente as mais velhas estão embaixo e as mais novas estão em cima e aí cada camada dessa vai ter características próprias do ambiente de sua sedimentação ou seja textura característica espessura característica cor resistência composição mineralógica e por aí vai cada camada se deposita se sedimenta e se da origem a rocha sedimentar em ambientes do tempo diferente em cada ambiente desse está associado a por exemplo um momento era um ambiente desértico outro momento era um ambiente lacustre outro momento era um ambiente marinho então vai dar quatro camadas superpostas umas sobre as outras entretanto com características completamente diferentes porque foram depositadas em ambientes completamente diferentes e aí a gente pode observar justamente nessa imagem que eu tenho várias camadas superpostas umas sobre as outras colorações variáveis marrom claro marrom escuro preto e branco e apresentando espessuras completamente diferentes umas das outras ou seja eu tenho momentos de deposição completamente diferentes umas das outras certo um outro tipo de estrutura bastante observado e quem vai pra campo adora ver esse tipo de estrutura é o que a gente chama de estrutura cruzada observem que eu tenho as minhas camadas formando o ângulo ou seja elas não estão planas de acordo com o ambiente pra vocês terem uma ideia do tamanho disso aqui são árvores não são pequenos arbustos certo e nessa estratificação é uma estratificação cruzada que está associada neste caso diretamente a energia e a direção do vento ou seja o meu vento ele é um agente de transporte do meu sedimento e a medida que a energia dele do vento diminui proporciona a deposição desse meu material que lá na frente vai ser compactado e vai dar origem a minha rocha deixando registrado nesse meu material vestígios do que ocorreu durante o seu processo de deposição ou seja eu tenho várias camadas diferentes espessuras e diferentes angulosidades desse meu material certo um outro tipo de estrutura muito observado quem já foi em praia acredito que todos vocês que estão assistindo já foram em praia e já observaram isso daqui na areia de praia certo essas micro nano dunas como se pode dizer certo a medida que a gente vai caminhando a gente vai observando essas pequenas dunas que a gente chama de ripos que são marcas de ondas provenientes do vai e vem das ondas que está relacionado às marés mais altas e marés mais baixas então esse material é consolidado após sofrer o transporte deposição sedimentação e processos diagenéticos ele vai dar origem a uma rocha sedimentar e observem que ela traz consigo vestígios e marcas e estruturas do ambiente da sua formação ou seja essas marcas de ondas ou ripos e aí a gente pode ter marcas de ondas assimétricas quando eu tenho a mesma energia indo em uma direção ou eu posso ter marcas de ondas ou ripos assimétricas quando eu tenho uma direção preferencial de energia com maior intensidade um outro tipo de estrutura muito observado é a bioturbação essa rocha sedimentar com esse aspecto meio alienígena nada mais é do que restígios ou vestígios de tubos de diversos tamanhos e diversas espessuras produzidos por molusco produzidos por vermes ou por outros tipos de organismos e que ficam também registrados no meu material sedimentar após a sua compactação ou seja isso daqui uma vez que eu estou fazendo campo encontro isso em algum em algum afloramento isso daqui vai me dar vai me fornecer características do ambiente da formação dessa minha rocha então eu dato a minha rocha vamos supor dater essa minha rocha e a partir do momento em que eu dater a minha rocha eu vou conseguir fazer a correlação da fauna e da flora que ocorria naquele meio ambiente a partir do momento em que eu analiso essas estruturas e a partir do momento que eu analiso aqueles outros critérios sedimentares tamanho de grão grau de arredondamento de selecionamento ou seja um único fragmento de rocha consegue me fornecer informações diversas sobre o ambiente pretérito do nosso planeta e aí a gente classifica as rochas sedimentares em clássicas ou terrígenas e químicas as terrígenas conceitualmente são acumulações de materiais resultantes de processos erosivos e transformados na forma de partículas ou seja o material que foi desagregado foi erodido e foi transportado não sofreu mais processo químico e o químico que ocorre justamente a partir do momento que eu tenho uma precipitação química seja de origem inorgânica ou orgânica e que vai gerar essa minha rocha certo então as terrígenas os principais componentes são minerais de argila ou argilominerais e quartzo por que argilominerais porque no meu processo de tempérico o que eu tenho é a produção de argilominerais de feodospatos de outros minerais mais facilmente intemperizados é quem vão dar origem a esses argilominerais e o quartzo porque é o mineral mais resistente na nossa superfície certo como eu já comentei esses argilominerais são produto de alteração de silicato especialmente dos feodospatos e o quartzo por ser o mais resistente e aí o tamanho das partículas ele é uma característica muito importante para analisar essas rochas clássicas porque permite distinguir os vários tipos de rochas e analisar por exemplo a energia da deposição e da sedimentação no momento em que aquela minha rocha que aquele meu material foi compactado dando origem a rocha sedimentar então se eu tenho por exemplo uma rocha com grãos muito grandes cascalhos matacões e brechas fragmentos centimétricos por assim dizer centímetros até métricos eu consigo imaginar consigo inferir que o ambiente de deposição ele era de alta energia porque para conseguir depositar fragmentos tão grandes eu preciso de uma energia muito grande certo e em contrapartida se eu tiver uma rocha sedimentar formada por argila e silt ou argilitos e siltitos eu vou conseguir eu vou inferir que o ambiente de deposição a energia de deposição daquele meu material naquela época era uma energia muito baixa que permite com que esse meu material saia da suspensão aquosa e consiga portanto depositar decantar e depositar no fundo do meu lago ou do meu rio ou do meu oceano certo? e aí só para ter uma visão geral tem esse esqueminha aqui onde eu tenho a matriz que é a parte mais fina dessa minha rocha sedimentar o arcabouço que são os clásticos ou os fragmentos maiores e o cimento que é essa esse meu material aqui olhando de precipitação química Marcos o que é que difere então o sedimento da matriz a matriz na verdade ela é o material sem a precipitação porém de granulometria menor ou seja eu tenho na matriz o material sem a precipitação química de granulometria menor uma areia mais fina um silt ou uma argila e o cimento ele é oriundo da precipitação química do meu material que vai funcionar como uma cola que vai contribuir para a compactação desse meu material antes em consolidado e que agora deu origem a rocha sedimentar certo então a grosso modo o material cascalhoso da origem a rocha conglomerática que é o conglomerado o material mais arenoso da origem a rocha arenítica que é o arenito o material mais siltoso que é o silt da origem a rocha siltítica que é o silt é o siltito perdão e o material mais argiloso da origem a rocha argilítica ou argilito também conhecido como folhílio beleza e aqui alguns exemplos reais conglomerados observem que eu tenho aqui conglomerados eu tenho aqui um material mais arenítico oriundo de por exemplo uma areia de praia que se depositou sedimentou foi compactado deu origem a essa minha rocha arenítica e observem que essa daqui é um material mais fino provavelmente um folhelho ou um argilito ou um siltito e eu tenho nela vestígios da ocorrência de algum vegetal ou seja algum vegetal que foi depositado por cima desse meu desse meu material e deixou nela a sua identidade e aí eu consigo analisar nesse meu material idade da minha rocha energia da minha rocha o tipo de vegetação que existia nessa minha época inferir todo o ambiente de formação deposição sedimentação que deu origem a essa minha rocha sedimentar e as rochas químicas em contraste com as detríticas são formadas de grãos que são formadas de grãos resultantes da erosão e alteração das rochas as químicas elas são na verdade resultado de precipitação em solução desse meu material seja em lago ou seja em mar ou mares então esses materiais eles não permanecem em solução indefinidamente a partir do momento em que a energia do meu do meu material da minha solução diminui esse meu material precipita e aí se deposita no fundo acoso certo? pode ter origem tanto inorgânica como origem orgânica um tipo de depósito inorgânico são os depósitos de sal ou depósitos evaporíticos onde eu tenho a vaporização da água marinha em ambientes rasos proporcionando um acúmulo maior do sal que aí depois é retirado e comercializado que é justamente esse sal que a gente utiliza no dia a dia e em contrapartida eu posso ter também um processo orgânico que é a acumulação de rochas às vezes até microscópicas oriundas de secreção de animais de maneira orgânica então eu tenho uma precipitação química inorgânica o sal como exemplo e eu tenho também uma precipitação química orgânica por conta da acumulação desse meu material então o calcário é um tipo de rocha química é o mais comum certo? que é composto basicamente pelo mineral calcita que é um carbonato de cálcio e a origem orgânica da maior parte dos calcários pode não ser tão evidente porque a maior parte das conchas elas sofrem processos de transformação antes de se constituírem rochas não posso ter um calcário seja de maneira orgânica só que para a gente conseguir analisar toda a história de formação desse meu material requer um trabalho bem minucioso então aqui a gente tem calcário nessa imagem de cima certo? outras rochas sedimentares químicas aqui eu tenho a precipitação do sal esses grãos cúbicos aqui são os grãos de alita certo? que é o nosso sal e observem que eu tenho aqui vestígios de conchas nessa minha rocha e aqui eu tenho um conglomerado digamos assim certo? de precipitação orgânica química que dá origem a essa minha rocha sedimentar química riquíssima em conchas que a gente chama de coquina ou seja eu tenho aqui diversos tipos de rochas sedimentares químicas seja inorgânico seja orgânico então finalizando eu tenho aqui todo o ciclo digamos do sedimento até dar origem novamente a rocha ou seja uma rocha ela sofre processos de meteorização ou seja em temperismo a partir do momento que ela é desestabilizada ela é desagregada ela vai ter ela vai sofrer processos de transporte de erosão de sedimentação vai ser depositada a partir do momento que ela é depositada ela passa pelos processos de sedimentação e a partir daí dá-se início aos processos diagenéticos ou seja produzindo material consolidado a partir de todo esse material inconsolidado previamente beleza então isso aqui foi uma noção básica de sedimentos rocha sedimentares passando pelos processos de deixa eu só tirar botar aqui minha cara pronto certo mostrando desde o processo de intemperismo ou seja de desagregação do meu material até os processos de transporte mostrando alguns ambientes de sedimentação e os fatores associados a cada ambiente mostrando que cada ambiente sedimentar tem as suas características próprias e aí a partir disso a gente tem os processos que dão origem propriamente dito a rocha sedimentar que são os processos diaginéticos que são basicamente aqueles quatro não necessariamente apenas um ocorre ou os quatro ocorrem de maneira conjunta certo pode ocorrer dois pode ocorrer três pode ocorrer um pode ocorrer os quatro dando origem por tantas rochas a gente vai ter rochas sedimentares físicas ou perdão terrígenas e rochas sedimentares químicas beleza é isso deixa eu ver se teve alguma perguntinha aqui só lembrando o formulário para quem tiver interesse em certificado ele está disponível na descrição dessa legenda e a partir do momento que o nosso ao vivo terminar deixarei por mais meia hora e aí eu tirarei do ar beleza lembrando que isso é em parceria com o grupo de estudos de ciências ambientais da UFRB do centro de ciências agrárias ambientais e biológicas do qual eu faço parte e é quem está justamente permitindo que emitamos esses certificados para vocês que vai servir lá na frente como atividade complementar driel lima perguntou isso influencia na temperatura uma vez percebi que as duas estavam expostas ao sol mas uma delas estava fria eu não lembro exatamente ao que driel está se referindo guilherme aqui respondeu seu albedo a cor escura absorve a luz clara e reflete o guilherme aqui comentou que aquela imagem anterior não era uma pirita então não era uma pirita com aptobotroidal na verdade eu tinha a pirita na imagem superior certo e a partir do momento que eu tenho processos químicos ocorrendo a pirita vai me dar origem a goetita botroidal então a pirita ela não era botroidal quem era botroidal era justamente a goetita beleza Guilherme Gustavo Luiz em relação ao processo de variação de temperatura no ambiente para que tenhamos o processo físico há algum valor de referência em graus para que o processo de desagregação aconteça então Gustavo na verdade aqui ele complementa exemplo variação de graus por tempo variação de x graus por tempo y ou algum tipo na verdade não porque a temperatura ela não vai ocorrer de maneira isolada a temperatura ela ocorre juntamente com os outros fatores e se por exemplo nesse ambiente quente e úmido que nós vivemos aqui em Salvador região metropolitana cruz das almas etc recôncava de uma maneira geral eu tenho uma variação de temperatura uma temperatura x e um tempo y em um outro ambiente por exemplo desértico esses valores eles vão se alterar ou seja eu não consigo estabelecer um valor preciso de referência para que o processo de desagregação aconteça porque esse processo de desagregação a temperatura ela está sempre relacionada a outros processos ela não vai ocorrer de maneira isolada basicamente é isso não tem mais nenhuma pergunta aqui lembrando que vai ficar salvo essa 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 palestra aqui no canal do youtube a gente está nós do geologia geral não só o senhor no geologia geral somos três três geólogos lá no instagram a gente continua publicando muito material bacana lembrando que quinta-feira a gente vai ter um outro ao vivo lá no instagram certo com o diego e o lucas que são os outros juntamente comigo que fazem parte do geologia geral e basicamente é isso muito obrigado pela pela paciência de todos e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.